Boca Lambert Quanto Cadillac consertava, eu usava o Cadillac Bibi, quero consertar meu Cadillac Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Cadillac, Bibi, buzinei assim o Cadillac E logo uma garota fez sinal para eu parar E no Cadillac fez questão de passear Não sei o que pensei, mas eu não acreditei Calhambeque, Bibi, o bloco quis andar no Calhambeque E muitos outros brutos que encontrei pelo caminho Falaram que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do caramba fui gostando Calhambeque, Bibi, quero conservar o Calhambeque Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, bem pintado, consertado o encanto Mas meu coração na hora exata de trocar o Calhambeque Bibi, meu coração ficou com o Calhambeque Com o Calhambeque, meu coração na hora exata de trocar o Calhambeque Amém.